Encerrei o processo de consultoria, adequamos tudo, chegamos aonde a gente queria, alcançamos o resultado esperado pelo cliente. Como que eu apresento tudo isso para o meu cliente? Para ele realmente visualizar que o processo acabou e que, ok, chegamos aonde esperávamos. Você tem dúvidas sobre isso? Eu sou a Mariana Valha, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica comigo nesse vídeo. Aproveita, já curte, já se inscreve, já aperta o sininho, você sabe o que você tem que fazer, né? Então, bora lá! Não existe uma forma certa de entregar o resultado do processo, de apresentar o resultado do processo para o cliente, tá? Cada consultor faz da maneira que acha mais interessante, de acordo com o feeling ali que ele tem do cliente, que ele sente que seja uma forma bacana de apresentar, tá? Mas, geralmente, a gente vai apresentar dados. Então, por exemplo, o estabelecimento se adequou em relação à vigilância sanitária. O que que estava não conforme que a gente corrigiu, tá? Quanto que melhorou isso? Isso aumentou produtividade? Isso ajudou na redução de desperdícios? Isso ajudou? Quanto que a gente economizou? Então, é importante que no seu processo de consultoria, você levante essas informações e tenha alguns dados. Você fez ficha técnica. Ok. Quanto que ela reduziu de perda? Quanto que ela aumentou no rendimento do prato, do produto, né? Da receita ali. Então, você tem que entender esses dados. Como consultor, não é só fazer o serviço e ir embora. Ó, acabou. Tchau. É interessante que você mostre para o seu cliente o quanto a sua passagem ali valeu a pena. Que você realmente foi um investimento que trouxe retorno para ele, tá? Você não vai falar assim, ah, essa menina veio aqui, mudou uma coisa, mudou outra. Mas, você não conseguiu vender seu peixe. Você não botou valor em cima da importância do seu trabalho. A gente acha que a gente vende o peixe quando a gente está abordando. Mas, na verdade, durante todo o seu processo de consultoria, que você está fazendo de verdade o seu marketing. Porque você tem que mostrar para o seu cliente que, meu, foi muito bom ter você ali como consultora. E que ele vai poder te contratar outras vezes se ele precisar. Ele vai poder te indicar para os amigos dele. Porque, meu, você é muito boa. Você traz muito resultado quando você está ali adequando o estabelecimento. Então, durante o processo que você vai mostrar que, meu, você reduziu isso. Você melhorou a produtividade. Você aumentou isso. Você corrigiu isso. Claro que cada correção, cada adequação e cada resultado está muito ligado ao tipo de processo que você está fazendo, tá? Mas, independente disso, se é um processo que vai trazer lucro para o estabelecimento diretamente, como ficha técnica, redução de desperdício, entre outros, ou atender a vigilância sanitária, que benefícios que atender a vigilância sanitária traz para o estabelecimento? É isso que o seu cliente tem que entender, tá? E aí você vai entregar o antes e depois, no final do processo. O seu estabelecimento era assim, ficou assim. Sua equipe era assim e agora está assim. Por exemplo, você tinha uma equipe rebelde, desmotivada, improdutiva. Agora você tem uma equipe engajada, feliz com o trabalho, que produz muito, que erra menos, porque agora estão treinados, estão capacitados, têm consciência do próprio trabalho. Você tinha um estoque desorganizado, que te dava prejuízo. Agora você tem um estoque organizado, que nada vence nele, a gente tem a rotatividade bacana, enfim, tá? Então você vai apresentar esse antes e depois. Você pode usar imagens, é muito bacana você fotografar o seu processo todo. Você vai usar planilhas, você pode colocar gráficos. Aí depende muito do tipo de cliente que você tem e quanto analítico ele é, tá? Por exemplo, para um chefe de cozinha que abriu um negócio, super antenado, descolado e quer saber tudo, vale super a pena, além de ter imagem e planilhas, ter os gráficos. Agora para um senhorzinho de 70 anos, que tem a padaria dele há 200 anos, não adianta você botar gráfico que ele não vai entender. Então as imagens de antes e depois e você explicando o que mudou, o que melhorou, já é bacana você apresentar para ele, tá? Então depende muito do tipo de cliente que você tem, qual analítico ele é, né? E você vai perceber isso durante o processo, tá? Então é legal você ter isso documentado, tá? Você registrar mesmo que o processo encerrou tal dia, os resultados alcançados que esse processo de consultoria foram esse, 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 esse. Economizou-se tanto, a equipe se tornou mais produtiva, adequou-se isso, isso, isso e isso. A equipe recebeu tantos treinamentos, reduziu tanto de perda, tá? Então tudo isso você vai colocando. E você pode fazer uma apresentação num PowerPoint e apresentar para ele numa reunião, tá? Então no final do processo vocês sentam, você apresenta ali o resultado, tá? E aí vocês conversam, você tira dúvidas dele, já pergunta se ele tem interesse em melhorar isso e isso. Nessa oportunidade você pode sugerir outros serviços, falar assim, ó, a gente já alcançou um resultado muito bacana. Mas se você fizer esse, esse, esse serviço, você vai alcançar mais isso, isso e isso. Então você pode aproveitar que ele está feliz, empolgado com o resultado do processo e oferecer outro serviço. Afinal, meu filho, é tempo, é dinheiro, a gente está aqui pau para toda obra, a gente está aqui oferecendo serviço para todo mundo. Então aproveita e já oferece o seu serviço aí para o seu cliente também, tá? Então é isso. Você vai descobrir a melhor forma de você apresentar os seus serviços, tá? Não fica tentando seguir um padrão. Faça da melhor forma que você entende o que o seu cliente vai entender, que você tem mais didática para explicar, tá? E que todo mundo fique feliz com o resultado desse processo, não é mesmo? Só não esquece de fazer tudo isso registrado também em um documento para você entregar, ele assinar, você assinar também, que está tudo ok aí com o processo conforme o combinado lá atrás, quando vocês fecharam o contrato, tá bom? Então é isso, espero ter te ajudado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novidade, toda semana tem vídeo novo para vocês. se você não está aqui toda semana, você está perdendo conteúdo, você sabe, né? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!